Silent Hill captura a essência da condição humana, expondo nossas vulnerabilidades mais íntimas e ressaltando o fato de que, em última instância, somos confrontados com nós mesmos. É exatamente por essa razão que o anúncio do remake de Silent Hill pela Blubber Team me deixa com a pulga atrás da orelha. Mesmo que a gente reconheça a capacidade técnica e a paixão da Blubber Team por jogos de terror, minha dúvida é se eles são o estúdio adequado para transmitir com precisão a complexidade e a essência da obra-prima que é Silent Hill 2. Este jogo em particular é de longe considerado como o auge da série Silent Hill, tanto em termos de narrativa quanto de execução técnica. Vou abordar isso mais no vídeo, mas o jeito como ele mexe com a mente e as emoções, os personagens profundos e a trama complicada estabelecem o padrão alto para qualquer remake ou reimaginação. A Blubber Team tem experiência em jogos de terror, mas o estilo deles é diferente do que os fãs de Silent Hill estão acostumados. Seus jogos anteriores, como Leads of Fears e Observer, focam mais no horror psicológico, mas às vezes faltam sutileza, simbolismo e a profundidade temática de Silent Hill. A franquia da Konami é conhecida pela narrativa envolvente e simbolismo complexo. Então, qualquer estúdio encarregado do remake precisa ter sensibilidade para preservar a essência. Silent Hill merece um tratamento que honre sua importância no survival horror. Uma abordagem descuidada pode diminuir a grandiosidade do jogo original e afastar os fãs que amam a série. E como fã de Silent Hill, minha preocupação é preservar a integridade do jogo. Talvez, ao explorar os jogos, você entenda a minha apreensão em relação ao remake e a complexidade da franquia que divide opiniões entre os fãs. Com suspense, você está tentando dar ao público informações suficientes para que eles possam colocar tudo em mente e temer que algo aconteça. Existe um conjunto de ferramentas especial em videogames onde você realmente faz isso. Talvez você conheça Sun Ballow através dos jogos Her Story, Telling Lies e Immortality. Esses são títulos que trabalham o que foi dito por Ballow em um nível extremo, prendendo o jogador do início ao fim. Mas o que talvez você não saiba é que Ballow já trabalhou na franquia Silent Hill, mais precisamente em Origins e Shattered Memoirs. Através desses títulos, Ballow buscava reavivar os elementos fundamentais de Silent Hill. Em termos de jogabilidade, isso envolvia assegurar que os jogos priorizassem a exploração e a solução de enigmas em detrimento da ação. No entanto, na prática, isso traduziu na concepção de um universo de horror psicológico distintivo para esses títulos. Se você quiser contar uma história sobre o monólogo interior de alguém, então escreva um livro. Acho que o teor psicológico consegue ter seu bolo e comê-lo a permitir que o estado de espírito do personagem se transforme em visualidade. Ballow conseguiu absorver o que de fato fez Silent Hill se tornar uma franquia como nenhuma outra quando falamos sobre o survival horror. E trazer esses comentários do dev para esse vídeo serve como uma forma de encontrar um significado para tentar explicar o que é Silent Hill 2. Sua jogabilidade segue a mesma linha de seu antecessor, girando em torno da resolução de quebra-cabeças e combate contra monstros variados à medida que o protagonista explora a cidade. Algo que esses jogos fazem muito bem, e isso acaba sendo um gosto mais pessoal, é como ele encara o combate, marcado pela escassez de munição e suprimentos. Para alguns, isso pode se tornar algo tedioso e repetitivo, mas do meu ponto de vista, esse é um jogo muito mais sobre enfrentar seus medos internos do que se preocupar com o que acontece no exterior. Essa escassez de itens somada à falta de indicadores claros de saúde e munição contribui para momentos de tensão provocando o medo esperado em um jogo de terror. Quando um monstro surge, o jogador deve escolher entre enfrentar ou escapar. Cada escolha é mais adequada em diferentes situações. Por exemplo, no corredor apertado, é melhor lutar, mas no espaço amplo, é melhor fugir. A ideia central fica sendo de preservar suprimentos, para quando não existir outra forma de evitar as criaturas que não sejam fugindo, provocando o embate direto. Mas além do seu enredo, algo que sempre gosto de acompanhar na franquia são seus quebra-cabeças. No primeiro jogo, tivemos o início dessa mecânica sendo mostrada, o que já dava o tom para toda a série de jogos, mesmo que uns tenham menos que outros. Silent Hill 2 traz até que um número bem considerável de coisas para se resolver, nos forçando a guardar os caminhos dos cenários, mesmo tendo um mapa e o protagonista fazendo marcações nele, pois a todo momento estamos indo e vindo, coletando o item-chave e desbloqueando o progresso ou parte dele. E mesmo deixando claro o quanto eu amo o primeiro jogo, acho que foi com Silent Hill 2, onde essa minha paixão por narrativas realmente despertou. Essa história é mais complicada do que o típico enredo de cara resgata donzela em perigo, com um toque de sobrenatural, como vemos em muitos jogos, e outras formas de entretenimento. James, o protagonista, carrega uma tremenda culpa e depressão, onde os motivos são mostrados ao jogador conforme vamos progredindo, mas tem tudo a ver com Mary, sua esposa que faleceu em decorrência de uma doença. E essa narrativa de Silent Hill brilha ao não impor uma conclusão certa sobre o que estamos acompanhando. Aqui, o que temos é a forma de narrativa com abordagem mostre-não-conte, eliminando elementos como narração e exposição. Isso é um destaque raro nos jogos, permitindo que a história se desenvolva organicamente. Nós realmente não gostamos de nada muito óbvio. Evitamos deliberadamente monstros ou atmosferas ilustrativas superficiais. Escolhemos cuidadosamente as inspirações, bastante ambíguas e caóticas, ou a arte muito distorcida, gerada por uma mente distorcida. Aliás, essa falta de obviedade está ligada inteiramente na jogabilidade que, mesmo sendo alvo de críticas, tem a ver com o que eu disse. Você escolhe como vai resolver uma situação e como você reage às consequências. E cada reação, seja uma tomada de ação no combate ou como você decide o que fazer em relação a outros personagens, vai editar o final que você irá receber. E isso tudo vem através de James Sunderland, que vai a Silent Hill após receber uma carta de sua falecida esposa. A carta o convoca a cidade, onde costumavam passar férias juntas, nos levando a iniciar sua jornada com uma foto de Mary e a carta assinada por ela. Ao chegar à cidade, ele encontra a entrada bloqueada, nos fazendo decidir seguir a pé e adentrar na floresta, cercados por uma atmosfera sinistra, marcada pela famosa névoa e ruídos perturbadores. James, após chegar ao cemitério, encontra Angela, a primeira personagem não jogável. A conversa entre eles é desconexa, estabelecendo o tom para o diálogo do jogo. Angela fala de forma incoerente, revelando o que busca por sua mamãe em Silent Hill. Ao entrar a Silent Hill, James encontra uma cidade coberta pela névoa, aparentemente normal, mas deserta e com uma aparência desatualizada. As primeiras criaturas da cidade começam a surgir, nos colocando frente a frente com uma forma humanoide grotesca, servindo como um tutorial do combate. Posteriormente, entramos num prédio de vários apartamentos, onde conhecemos Ed, um homem que demonstra um nível de confusão mental acima do normal e acaba sugerindo envolvimento em um assassinato. Outro encontro marcante é com Laura, uma garotinha que alega ter compartilhado enfermaria com Mary no hospital durante o tratamento de sua doença, mas isso provoca suspeitas em James, já que Mary morreu há três anos atrás. Em outro prédio de apartamento, encontramos Angela deitada em frente a um espelho grande, pensando em suicídio com uma faca na mão. James tenta fazer ela mudar de ideia e a convence a entregar a faca para sua própria segurança. Ela então foge, assustada, para continuar procurando por sua mãe. Ainda nesse complexo de apartamentos, conhecemos de perto o Pirâmide Red, um ser monstruoso e icônico não só da franquia Silent Hill, mas de todos os jogos de terror já lançados. Criei Valtial porque queria relacionar as obras da série através de uma criatura. Na religião de Silent Hill, Valtial existe como alguém que está próximo de Deus. E Pirâmide Red assume a forma da razão da existência de Valtial. Ou seja, o personagem de Pirâmide Red nasceu das ideologias idólatras dos habitantes da cidade. Segundo os criadores do Silent Hill, o papel de Pirâmide Red no jogo veio de uma citação do filme Jacob's Ladder. A única coisa que queima no inferno é a parte de você que não abre mão da vida, das suas memórias, dos seus apegos. Eles queimam todos eles, mas eles não estão punindo você. Eles estão libertando sua alma. Se você tem medo de morrer e aguenta, verá demônios destruindo sua vida. Mas se você fez as pazes, então os demônios são realmente anjos, libertando você da terra. É apenas uma questão de como você encara as coisas. Só isso. A cena em questão é forte, com o monstro violentando uma outra criatura e James vendo tudo pelos mãos da porta de um armário. Seguindo para Rosewater Park, James conhece Maria, surpreendentemente semelhante a Mary em aparência, mas com personalidade oposta. Após um tempo de exploração em busca de Mary, James supõe que o lugar especial de sua falecida esposa é o hotel à beira do lago. Lá, encontramos um vídeo chocante que revela o que de fato aconteceu entre James e Mary nos encaminhando para o final do jogo. Não sei se ficou meio óbvio, mas, mesmo o jogo tendo seus mais de 20 anos, eu não poderia revelar todos os segredos presentes em sua narrativa, pois este é o tipo de jogo que rompe as barreiras do tempo e pode ser jogado em qualquer momento. Não revelar qualquer fato importante em sua narrativa é valorizar uma das características mais marcantes de Silent Hill, que é o seu foco no horror psicológico. Enquanto muitos jogos do gênero se concentram em monstros e jump scares, Silent Hill 2 mergulha nas profundezas da mente humana, onde a cidade de Silent Hill age como um espelho distorcido de sua psique, projetando suas piores ansiedades e segredos reprimidos. Isso faz com que os inimigos sejam representações visuais de temas como a sexualidade reprimida, a agressão e a doença mental, deixando o jogo perturbador e profundamente psicológico, desafiando quem o joga a enfrentar os seus próprios medos e ansiedades. Isso me leva a falar de uma de suas inspirações, se não a principal inspiração, como diz o próprio Sato. Houve um escritor, mas eu forneci o diálogo e o enredo para as mulheres. O enredo básico foi baseado em crime e castigo. A história de fundo da minha universidade também foi meio distorcida em Silent Hill 2. Crime e castigo de Fyodor Dostoevsky e Silent Hill 2, mesmo em universos distintos, se unem para explorar os aspectos sombios da natureza humana. Apesar das diferenças de formato e contexto, ambos mergulham nas complexidades da culpa, redenção e na confusa teia moral que nos cerca. Em crime e castigo, Rodion Raskolnikov, um estudante atormentado, comete um assassinato, revelando uma complexidade dividida entre pensamentos lógicos e uma luta interna com remorso. A relação entre o jogo e o livro fica evidente quando ambos abordam temas como redenção. Silent Hill 2 nos leva a uma jornada de redenção pessoal, explorando a complexidade do perdão e da aceitação dos próprios pecados, resultando em questionamentos sobre as nuances da moralidade. Compreender essa relação nos leva a dar mais atenção à narrativa complexa de Silent Hill 2. Sua história é apresentada de forma não linear, revelando elementos gradualmente. Ao explorar a cidade e interagir com personagens, descobrimos pistas e memórias que revelam a verdade por trás da busca de Demis por sua esposa. O enredo está cheio de reviravoltas e ambiguidades, permitindo que os jogadores formem suas próprias teorias. A falta de respostas definitivas aumenta o mistério e a sensação de horror, deixando os jogadores desconfortáveis e questionando a realidade da experiência. James Sunderland, o personagem principal, é complexo. Sua jornada de autoconhecimento e redenção é crucial. Ao descobrir mais sobre seu passado e demônios pessoais, o jogador desenvolve uma ligação emocional, tornando a experiência ainda mais envolvente. Outra coisa que é trabalhada é a nossa curiosidade, pois ao longo da jornada, vamos querendo saber o destino daqueles que conhecemos no caminho. Angela nos preocupa devido a sua instabilidade mental e seu passado continua assombrando a mulher, com os pesadelos ainda mais intensificados dentro de Silent Hill. Laura é uma garotinha misteriosa e, mesmo não querendo revelar tudo sobre o personagem, deixa uma dica. A relação da garotinha com Silent Hill é a mesma das Little Sisters de Bioshock. E no vídeo que irei falar sobre Bioshock 2, eu conto o que é. Eddie é outro que se mostra instável e pronto para fazer coisas erradas. Ele vive uma luta interna para se culpar em relação ao que fez e, ao mesmo tempo, procura uma desculpa para evitar esse julgamento, sendo um perigo para si próprio e aqueles ao seu redor. E por fim, temos Maria. Eu a vejo como uma personagem misteriosa e representa bem a questão de toda a história do jogo, de ser algo que fica inteiramente na mão do jogador sobre ser ou não real, pois o que fica implícito para quem joga é que Maria é uma criação da mente de James, resultado de sua imaginação perturbada. Ela surgiu dos delitos de James por causa de sua incapacidade de lidar com o que acontecia com sua esposa. Parecendo um personagem de sonho, Maria desafia a morte e faz James questionar se a morte de Mary realmente aconteceu. Essa ambiguidade em relação a Maria é reforçada através de Born for a Wish, uma DLC que introduz Maria no universo de Silent Hill mesmo tendo sido criada após Silent Hill 2. Aqui, Maria é menos confiante e não lembra quem é ou como chegou lá, aumentando o mistério sobre sua origem. É sugerido que ela já viveu em Silent Hill ou foi criada lá pelo desejo de James. Maria acorda sozinha assustada, decide procurar alguém na cidade e se arma com um revólver e um cotelo chinês para se proteger dos monstros. Ela entra na mação Baldwin e conversa com o dono, Ernest Baldwin, sem nunca vê-la. Ernest pede que ela encontre um líquido branco nos apartamentos Blue Creek para tentar reviver sua filha morta Amy. Maria ajuda, mesmo sabendo que pode ser inútil e reflete sua determinação em conquistar James. Após conseguir o líquido, Ernest revela informações sobre Maria e avisa que James Sanderland é um imperigoso. Isso faz Maria lembrar de James e perceber que ele também é gentil. Quando Maria abre a porta, a sala de Ernest está vazia, sugerindo que ele é um fantasma assim como Maria pode ser uma ilusão para James. Desapontada, Maria pensa em acabar com a própria vida, mas decide não fazer, jogando arma fora. Ela escolhe seguir seu destino e vai até Rosewater Park, esperando que James aceite. E por mais que esse segundo jogo se distancie um pouco do ocultismo e religião vista no primeiro, existe algo que mantém a ligação entre eles e que preciso falar antes de finalizar, que é a criação de uma atmosfera única e a trilha sonora marcante. Silent Hill, a cidade, é retratada como um lugar de pesadelo, mergulhada nessa densa neblina que obscurece a visão e aumenta a sensação de isolamento. As ruas desertas, a escuridão opressiva e os prédios decrépitos criam uma sensação de desolação e desespero, fazendo com que a própria cidade divida o protagonismo do jogo ao lado de James, e fazendo com que o clima de terror funcione perfeitamente, temos a trilha sonora perfeita composta por Akinia Maoka. Suas músicas são uma combinação de industrial, eletrônico e elementos ambientais, que contribuem para uma experiência auditiva única, sempre reforçando a atmosfera aterrorizante em Silent Hill 2. Esse jogo é um disco que eu consigo categorizar como uma obra-prima, principalmente por transcender o mundo dos videogames. Não apenas para os fãs de jogos de terror, mas para a mancha uma boa narrativa. Silent Hill 2 traz uma abordagem única do horror psicológico, narrativa complexa e atmosfera envolvente que o elevam a um patamar de destaque no gênero do survival horror. O legal de Silent Hill 2 é evidente não apenas na comunidade de jogadores, mas também na forma como a narrativa e o design de jogos evoluíram. Isso vem através da sua capacidade desafiar os jogadores a enfrentar seus próprios medos e incertezas, além de sua narrativa rica e personagens complexos, garantindo que ele seja lembrado por gerações futuras. O gênero do survival horror continua a evoluir e Silent Hill 2 permanece como um farol que ilumina o caminho para o potencial do meio. É por isso que eu realmente espero estar errado ao estar receoso com o remake pelas mãos da Blobertym, esperando de coração que o estúdio polonês consiga absorver tudo o que significa não só este jogo, mas toda a franquia, nos entregando a uma obra onde o verdadeiro terror muitas vezes reside dentro de nós mesmos.